Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Cometa, modelo Paradiso G7200 Mercedes-Benz e uma carreta, deixou na manhã deste domingo, 3 de março, dois feridos na altura do quilômetro 141 da rodovia Dom Pedro I em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente teria ocorrido por volta das 10 horas e 10, no sentido norte, e deixou a parte da frente do ônibus destruída. O coletivo fazia a linha Campinas para Sumaré, quando houve a colisão na traseira da carreta, deixando o motorista do ônibus ferido. O condutor da carreta teve ferimentos leves e ambos recusaram atendimento médico. A Polícia Militar Rodoviária encaminhou o ônibus da aviação Cometa para uma base da corporação. Não há informações sobre passageiros. Agentes da concessionária Rota das Bandeiras que administra o trecho também atenderam a ocorrência. A causa do acidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. As informações da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. E aí E aí E aí